Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Comentado muito pedidos de benefício. E aquela pessoa que sempre pagou, que nunca utilizou, nunca precisou do INSS, chega e achou porque pagou a vida toda, que fez as suas contribuições certinho, vai chegar no INSS e vai ser compreendido, vai chegar no INSS e vai ter os seus direitos respeitados. E aqui no canal nós estamos vendo direto pessoas reclamando que não, que estão com dificuldades, que fizeram o primeiro pedido, que a perícia está demorando, que foi rejeitado na perícia. E nós sempre falamos, o INSS não é para amadores, pessoal. É uma briga constante. Vocês estão vendo, por acaso, na imprensa e na televisão, falando de pente fino? Não. Nós falamos aqui em alguns vídeos já, pente fino acontece todo dia no INSS. Todos os dias nós temos aí perícias em todas as agências, e muitos benefícios sendo cortados. Nós falamos também que vai ter um pente fino agora em massa. E outra coisa, a suspensão que houve aí para quem está na reabilitação profissional, de ser convocado, por exemplo, para uma perícia, para uma avaliação, tinha sido suspensa até dezembro de 2023. Nós estamos aguardando agora que venha a decisão do que vai acontecer com esses segurados que estão em análise na reabilitação. Mas até que esse não é o pior ponto. Sabe por que eu vou falar para você? Você, quem está em análise, pelo menos está recebendo seu benefício, né? Tem gente que está apressada, o assistente social chamou, fez uma entrevista, verificou se tinha comprovação, a documentação, e mandou essa pessoa retornar para casa aguardar. E tem gente que está desesperada. Ai, pelo amor de Deus, o assistente social mandou eu aguardar, mas ninguém me chama. Você está com pressa do quê? Você está recebendo seu benefício. Quem tem responsabilidade com reabilitação não é você. Quem tem a responsabilidade de lhe reabilitar é o INSS. Se o INSS está com problema, problema do INSS. Você pagou as suas contribuições. Você fez a sua parte. Se o INSS está com desestruturação dentro da reabilitação, falta de pessoal, não tem condições, que lhe aposente, meu amigo e minha amiga. Eu não sei para que tanto desespero. Muitas vezes coloca comentário aqui no canal. Nossa, não me chamam. Eu já estou aguardando há dois, três anos. Que bom, você está recebendo há dois, três anos aguardando. E essas pessoas que estão chegando e dependendo, por exemplo, de uma perícia, né? Para serem aprovados numa perícia, que você que já passou por perícia no INSS, você sabe a dificuldade que é. Muitas vezes você está com toda a comprovação da sua incapacidade, do acidente que você sofreu, da doença que você tem, né? Muitas vezes essa doença e esse acidente são relacionados à sua função, acontecem dentro do trabalho. Nós também já falamos vídeo, né? Que muitas vezes as empresas tentam fugir das suas responsabilidades. Então, essas pessoas que estão aguardando perícia, elas não estão recebendo. E você que está em análise na reabilitação, todo desesperado aí, está recebendo. Quando te chamarem, é aquilo. Seu benefício, ele não tem data de cessação, mas você está na reabilitação. Esse benefício não pode ser cessado. Pagamento não pode ser cessado. Quem tem que fazer, por exemplo, a readaptação de você para retornar ao mercado de trabalho na sua função ou em outra função, a responsabilidade é do INSS. Não é à toa que eles têm médicos, psicólogos, psiquiatras. Eles têm todo tipo de gente lá contratado, que nós pagamos, né? Exatamente para exercerem esse tipo de função. Agora, se eles não conseguem readaptar, porque a sua lesão ou a sua doença lhe incapacitou totalmente, que lhe aposentem por invalidez. não tem outra determinação, tá? Não tem outra saída. E você que está aguardando a perícia, é aquilo, né? Quanto mais atualizada a documentação, você precisa ter um laudo com o seu nome completo, com o SID, né? Da doença que você tem, do problema que você tem. O nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura de quem fez o laudo. Uma perspectiva de quanto tempo você vai ficar afastado. Ah, mas o perito do INSS não olha o laudo. Você que pensa. Ele olha assim, pessoal. Muitas vezes o perito, ele até guarda, ele fica com a documentação. Então, é muito importante você ter histórico cirúrgico atualizado. Você ter, por exemplo, algum tratamento que você fez, relatórios, né? Raio-X. Todos os tratamentos estarem atualizados. Por quê? Vai te ajudar a atravessar esse período. Quem está chegando no INSS agora, é isso aí. Ah, acontece de alguém chegar e não ter nenhum problema? Acontece. Um em um milhão. Acreditem se quiser. Com relação à justiça. As pessoas também falam em entrar na justiça. Já falei. Não é porque você vai entrar na justiça que você está garantindo que você vai ter um processo judicial. É favorável a você. Já aconteceu e acontece todos os dias também do INSS conseguir, né? Causa favorável, né? Dentro da própria justiça. A justiça fez uma pesquisa e disse que 36, de 35, 36% dos processos contra o INSS que são favoráveis ao segurado. Quer dizer, o restante é favorável ao INSS. Então, é aquilo, pessoal. A justiça também demora. Você não precisa de advogado para entrar na justiça. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui no canal. Nem no INSS para fazer um pedido. Para você fazer um pedido de benefício no INSS, basta você acessar o portal meu INSS e ali você faz o pedido. Ou pelo telefone 135. Na justiça, você precisa ter pelo menos uma negativa do INSS para poder entrar com ação judicial. não precisa de advogado. É por sua conta e risco. Se você falar, não, eu não quero pagar honorários para advogado. É por sua conta e risco, tá? O processo tem fases. Você vai precisar também passar por perícia judicial. Você vai precisar ter uma documentação toda, no caso, atualizada para o juiz realmente verificar se tudo está dentro da lei. O processo de incapacidade, geralmente, de 18 a 24 meses, tá? Você ouve muita gente falando de atrasados. Inclusive agora, né? Que foi liberado um bom dinheiro. Vai ser pago agora. A partir da metade do mês de janeiro. E esses atrasados é para quem já está na justiça, que tem processo ganho já de 2022, 2023, que vão começar a receber agora. A liberação de precatórios, ela demora bastante, tá, pessoal? E, além de tudo, né? Quando você ganha uma causa na justiça, o INSS vai ter um prazo para implantar o benefício. 30 a 45 dias. Mas, geralmente, eles recorrem com relação aos atrasados. Para ganhar tempo, quer dizer, pode demorar mais 3 anos. Você ficou 2 anos para conseguir uma causa favorável, o INSS recorre, no caso de atrasados, pode demorar mais 3 anos, tá? Então, é demorado, é complicado, não tem o que fazer, tá, pessoal? É um direito do INSS recorrer. Nós sabemos que eles sabem que perdeu, que vai ter que pagar. Mas, de sacanagem, né? Para sacanear um pouquinho mais o segurado, né? Porque a maldade parece que traz prazer em algumas pessoas, né? Eles fazem isso. Eles entram com recurso, eles recorrem, e esse segurado acaba aí aguardando, tem de que aguardar. Quando se paga os atrasados em requisição de pequenos valores, e o INSS não recorreu, depois que termina o processo, né? Você recebe aí, no máximo, em 60 dias. Precatórios são títulos. Então, o que que acontece? Depende da liberação do governo. Acima de 30 salários mínimos, que é pago em precatório. Abaixo de 30 salários mínimos de atrasados, é pago através de requisição de pequenos valores, que são as RPVs, que são muito mais rápidas, tá? E essa liberação, como nós falamos do precatório, ela depende do governo. Quando o governo libera, vem um montante, tá? E é pago, é tudo corrigido, né? Segundo eles, né? Que a correção também não vale a pena, porque se você for olhar o real, que você fazia com o dinheiro há dois anos atrás, o que eles pagam na correção, e o que realmente a perda que teve, é muito maior, né? Nós sabemos disso, né, pessoal? Nós somos brasileiros. Nós sabemos como tudo funciona. Meu amigo e minha amiga, para todas as dúvidas que você tem, eu procuro fazer um trabalho aqui, de ser mais claro, trazer uma linguagem bem simples, para que todo mundo possa entender o que realmente acontece dentro do INSS. Você tem diversos vídeos aqui. Nós estamos com mais de 1.600 vídeos, tá? Num total. Alguns vídeos, você fala, ah, mas já tem um ano. Mas eles são assuntos atualizados, porque são coisas que não mudam dentro do INSS, tá? Falando em mudança, em janeiro agora, nós temos, começou as mudanças com relação à prorrogação, tá? Você sabe aí de auxílio-doença, 15 dias antes de vencer a data de cessação do seu benefício, você tem que fazer a prorrogação. Agora é de 30 em 30 dias, tá, pessoal? É todo mês, você tem que pedir a prorrogação, caso você se necessite aí, quem está de auxílio-doença, continuar recebendo benefício. Isso é só um lembrete, tá? Então, aproveite aí todos os conteúdos do canal, você vai ter muita informação, um conhecimento super valioso, para lidar com esse tipo de coisa. Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui pela primeira vez, assistam os vídeos quantas vezes você quiser. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, é muito bom para você, porque você vai ser notificado sempre que tiver um novo conteúdo. E pode ser aquela informação que você está esperando, para resolver aquele probleminha que está te tirando do sono, né? Então, vale muito a pena. Meu amigo e minha amiga estão sempre comigo aqui, muitos desde o início do canal. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe. Mais uma vez, feliz ano novo, né? Já estamos aí no dia 10 do 1, né? Mas é isso aí, vamos fazer todos os dias um feliz ano novo. Apesar de todas as dificuldades, tá? Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, harmonia, prosperidade, muito amor, muito carinho, muita saúde para todos vocês. É tudo o que eu desejo para mim e desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os nossos próximos vídeos.